Música Hoje o nosso bate-papo vai ser cheio de swing com a galera do Passinho aqui de Juiz de Fora que vai ter a grande final da Batalha do Passinho no próximo domingo, dia 23, aqui na Praça Antônio Carlos. Eu estou aqui com o Ice, um dos organizadores do evento, que vai falar pra gente um pouquinho mais dessa batalha. É a Batalha do Passinho, os moleques são sinistros, quero ver quem é o melhor e quebra, quebra de ladinho. A maioria dos jovens são de periferia, sabendo que não tem nada, não tem regra nenhuma que impede de qualquer classe social se inscreva. Tempo ocioso que ele pode ter na rua inventando outras modas, ele está treinando para poder dançar, batalhando com outras pessoas, que isso é uma batalha e não uma guerra. Desde estar brigando com outras pessoas, ele está batalhando com aquele cara que está ali dançando junto com ele, que é o seu amigo e aquele que ainda não é amigo vai virar amigo através da dança. A Batalha do Passinho tem etapas em várias regiões da cidade, né? Qual que é a importância de realizar essa grande final no centro? A importância de fazer no centro é para mostrar para a sociedade, para os que ainda não tiveram acesso de ir nos bairros, ver os talentos da comunidade que vão estar aqui sendo mostrados, né? Então vamos conhecer esses talentos? Ah, vamos conhecer alguns. Meu nome é Gustavo, eu sou mais conhecido como o Gugu de Saradinho. Nós reúne tudo, fica vendo vídeo no YouTube, procura os vídeos dos moleques lá do Rio de Janeiro e começa a treinar. Aí vai treinando, vai treinando, vai treinando, vai pegar, olha. Aí depois que nós pegamos, nós passamos para o outro. Rodrigo Oliveira Alves, Rodriguinho Fratelli. Eu e esse meu camarada e mais um outro do Furtado que começamos a fazer o passinho aqui individualmente. Aí no começo o pessoal até tirava sarro da nossa cara falando que a gente dançava folia de reis. Meu nome é Denis, Denis Junior. Conhecido como o Denis de Saradinho. Família assim, tipo se todo mundo gosta de funk. Aí eu comecei a também gostar e fui treinando, evoluindo o negócio. Aí minha avó sempre me disse que não é para esquecer dos estudos, né? Que tem que ter a hora de dançar, a hora de estudar. Adson Rodrigo Alves Siqueira, Atos dos Debochados. É a batalha do passinho, os moleques são sinistros. É estilo, tendo camisa grande, às vezes calça apertada, de bermuda, de chinelo. Às vezes tudo que mostra é estilo de dançarina. Se eu olhar assim, eu falo assim, aquele ali também dança. Já é uma coisa boa se eu olhar para a cara dele e tipo, se vou, vamos brincar aqui, abrir uma rodinha, todo mundo fazer uma amizade, entendeu? Que em Jusfó, pelo menos a galera do passinho não tem ação de ficar brigando. Nossa regra aqui, querendo ou não, é colecionar amizade. Esse pessoal todo e muito mais gente vai estar aqui na Praça Antônio Carlos no próximo domingo, esperando o público para torcer, quem sabe até arriscar uns passinhos. Mas por hora, a gente vai deixar a dança com quem entende do assunto. Galera, a arena é de vocês!